Mais força, mais força Então vai na frente Vai, vai Bom, coito, quando tu tá mexendo aí, daí tá Beleza, então vamos aproveitar e fazer o seguinte Você vai ficar nervioso Pergunta, quantos minutos tem Quantos minutos tem um terço Quantos minutos tem um terço de hora? É... 20 minutos Certa a resposta, 20 minutos Único de saúde Certa a resposta, 20 minutos Saiu A última letra Certa a resposta, 20 minutos Torta, torta, torta Ele é o Cosa Certa a resposta, 20 minutos Certa a resposta, 20 minutos A galera Gente, eu amei participar do Domingo Legal, foi muito bom. Eu fui cara limpa, mas olha isso daqui. Ai, ai, que sujeito. Pelo menos ganhei um, tá? Um beijo que estou super feliz. A gente não venceu e a culpa foi minha. Fui péssima naquele elástico. Por qual sigla é conhecido no Brasil o Sistema Único de Saúde? Sous! Certa resposta, Sous, mais uma torta! Saiu! Saiu!